As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que um carro escuro se aproxima e estaciona. De dentro dele, descem três homens. Eles vão até a porta de uma casa e levam uma carretinha reboque. Vídeos de outras câmeras mostram os criminosos fugindo com o engate furtado. O Alcimar é o dono do reboque levado pelo trio. Ele utilizava o equipamento para trabalhar. Eu investi um mês de salário nela e infelizmente eu tive ela furtada na semana passada, na madrugada do dia 3 para o dia 4. Não roubaram apenas um veículo, uma ferramenta de trabalho, roubaram o meu sonho. Sem a carretinha, o empresário está bastante abalado. Segundo ele, um misto de sentimentos. Quando eu ouvi o barulho, eu me assustei, eu logo me levantei, até que eu vá abrir a porta para poder verificar quem que era, não deu tempo. A hora que eu consegui assimilar o que estava acontecendo, veio uma mistura de adrenalina, primeiro momento, depois raiva, eu tive bastante raiva, e depois veio angústia e por fim a tristeza. A carretinha estava estacionada aqui em frente à casa do Alcimar e trancada com essa corrente, que é bem pesada. Com o auxílio de uma ferramenta, os criminosos conseguiram arrombar um dos elos e levar o reboque. Tudo foi registrado por aquela câmera de segurança. As imagens devem ajudar a polícia a identificar o trio. Sempre que acontece algum furto, alguma subtração de algum veículo, as câmeras de segurança são muito importantes para a investigação. Porque além da gente conseguir entender a dinâmica do fato, ela nos auxilia a identificar os autores. Neste ano, até o momento, 15 carretinhas reboque foram furtadas em Goiânia e 4 em Aparecida. A facilidade atrai os criminosos. Geralmente, o proprietário não consegue guardar essa carretinha na garagem, até pelo tamanho, e ela fica na rua. É fácil desacoplar ela ali do veículo e encaixar em outro e subtrair. É fácil desacoplar ela ali do veículo e encaixar em Goiânia e 4 em Aparecida.